Boa tarde a todos, meu nome é André Camargo, eu sou diretor de RH e gestão da Cooper Sucar e a ideia é bater o papo com vocês um pouquinho sobre o nosso programa de estágio, sobre a empresa, esclarecer dúvidas ao final aqui. Já adianto que se não for possível responder a 100% das perguntas ainda no dia de hoje, a gente tem um compromisso de nem que seja por e-mail responder a todos, tá bom? Então vamos lá, eu queria começar falando de mim, acho que nada como a gente se apresentar, eu tenho 4 anos e meio de companhia de Cooper Sucar, entrei lá para assumir a área de recursos humanos, hoje respondo por RH e gestão e estou internamente conduzindo também as áreas de sustentabilidade e qualidade da companhia. Minha carreira é talvez um pouco diferente da média dos profissionais de RH e acho que eu tiro dessa experiência que eu vou contar para vocês muito do valor do aprendizado, o valor da gente estar sempre se renovando. Eu comecei como profissional de marketing, eu fiz ESPM e durante boa parte da minha carreira eu acabei trabalhando em mercado financeiro, empresas de banco e seguradoras, sempre na área de marketing. Tive uma oportunidade de construir do zero uma área de planejamento estratégico e eu comecei a partir daí me interessar por múltiplos temas dentro de uma companhia, não só recursos humanos, que nem era a área primeira que eu atuava e a partir dessa experiência eu comecei a me colocar principalmente como profissional ligado à gestão de modo amplo dentro de uma companhia. Num dado momento eu fui convidado a assumir a área de recursos humanos, isso faz mais ou menos uns 15 anos atrás, e para mim no primeiro momento foi até um choque, eu não via isso para a minha carreira, não é o que eu pensava originalmente para o meu trabalho e acabei, depois de várias conversas, chegando à comunhão de interesses entre desafios que eu buscava para mim e o que a companhia via de espaço e de expectativa para a minha contribuição. Isso me colocou dentro do mundo de RH, dentro do mundo de RH eu descobri o que eu brinco de um admirável mundo novo, a oportunidade da gente construir junto com as pessoas um trabalho de valor para a organização, mas que enriquece a elas como profissional e como pessoa. E é dentro desse espírito que a gente vem construindo os recursos humanos dentro da Cupersucar também. Ao longo dessa carreira, acabei vivendo áreas de marketing, de planejamento estratégico, de RH, de escritório de projetos, a parte de condução de produtos, área de sustentabilidade, área de qualidade, área de comunicação corporativa, acabei percorrendo um pouquinho de tudo. E ao longo dessa experiência, acabei me deparando do valor do conhecimento, o valor da aprendizagem, que é um pouco do que a gente tenta trazer para dentro do programa de estágio da Cupersucar agora. Quem é a Cupersucar? Falando um pouquinho da companhia. A Cupersucar é uma trading, é uma companhia que opera no comércio de açúcar e etanol e no serviço de logística para esses mercados. Hoje é uma companhia líder global, tanto no trading de açúcar quanto de etanol. Uma companhia que vem se reinventando ao longo da sua história. Ela tem na sua origem, como cooperativa, mais de 50 anos de vida. E desde 2008 ela se transformou na Cupersucar S.A., que é uma companhia com fins lucrativos, absolutamente profissionalizada. Uma companhia que vem se internacionalizando, ganhando espaço nos mercados todos em que atua. E hoje é uma companhia que fatura algo ao redor de 26 bilhões de reais, sendo uma das 30 maiores em faturamento em qualquer setor de atividade no país. Traz aí um grande orgulho para nós, mas uma responsabilidade tremenda de conduzir áreas ou negócios dentro dessa organização. E a gente se deparou com uma oportunidade grande agora. Uma oportunidade de trazer, dentro de um processo que já vem acontecendo, de rejuvenescimento da companhia, a criação de um programa de estágio que venha a fortalecer a entrada de profissionais jovens, com novas ideias, com mais energia, com vontade de construir muito dessa companhia, que é uma empresa que vem se transformando a cada dia. Então, quem vier a somar conosco na organização, vai entrar numa companhia muito viva, muito aberta a ideias, a transformações, com desafios enormes para a gente se construir enquanto companhia e se solidificar num setor bastante competitivo. Temos muita coisa para fazer, muitos desafios. Muita coisa mudou ao longo da sua história. Só para dar uma ideia para vocês, a gente chegou, durante muitos anos, a ser uma companhia de varejo, com marcas próprias, o Açúcar União, Café Caboclo, Café Pulão, com desafio de atuar na gôndola, no varejo, e chegamos a ter mais de 14 mil funcionários numa estrutura muito industrial. Hoje é uma companhia de serviço, é uma trading, ela não mais atua no varejo, ela só atua no mercado B2B, é uma companhia de serviço focando no ativo conhecimento, ou seja, o ativo intelectual das pessoas para o trading, e nos serviços logísticos, nos ativos logísticos, como seu principal diferencial. Uma empresa que cresceu tremendamente, como eu falei, 26 bilhões de reais de faturamento, que tem na sua estrutura como um todo, incluindo as operações de terminais, 600 pessoas. Então vocês percebam como cada pessoa é absolutamente fundamental dentro da nossa estrutura, e uma pessoa que não esteja adequada na posição e performando bem, faz muita falta para todos nós. muitas vezes uma área inteira é formada por três pessoas, uma pessoa que não esteja indo bem, imagina o impacto que isso é para todos. Então a gente tem buscado um time de excelência, mas um time diverso, em que a gente tenha múltiplas pessoas com conhecimentos diferentes, momentos de carreira diferentes, todos alinhados em cima dos nossos valores, em cima de um objetivo comum para crescimento da companhia de uma maneira bastante estruturada. Então essa é a companhia, esse sou eu, e a gente vai falar um pouquinho agora do programa de estágio. Qual que é a ideia? Primeiro é um programa novo, nós não tivemos, enquanto Cooper Super SA, nunca um programa de estágio. Então estamos construindo a partir de agora, e quem vier a participar desse programa, vai inaugurar o programa. E eu diria mais do que isso, talvez vá construir com a gente parte desse programa, porque a gente não quer ter a pretensão de que a gente chegue sabendo tudo. A gente tem ideias bem estabelecidas de como vai ser o programa, estamos contando com uma parceria altamente especializada da Companhia de Talentos para esse programa, e a ideia é que ele seja construído a seis mãos. Nós, Cooper Sucre, Companhia de Talentos, com toda a experiência que traz já nessa área, e quem esteja participando. A gente aberta a ideias, aberta ao vírus, e construir juntos um programa que seja de valor para todos. A ideia é que a gente tenha nessa primeira rodada oito pessoas ingressando no nosso programa de estágio, diários diversas, formações diversas, passando pela contabilidade, pela administração, engenharia, direito, matemática, a parte de estatística e psicologia. Então, são conhecimentos diferentes, que juntos a gente acredita que enriquece a formação de um grupo com múltiplos conhecimentos, que possam conjuntamente construir trabalhos de grande valor, para as áreas em que estarão inseridas, mas em especial para a companhia como um todo. em cima do programa, é um programa de dois anos, um programa que está calcado em experiências onda de obra, no trabalho, e em sala de aula, em modelos diferentes de aprendizagem. Ao longo desses dois anos, acompanhado por nós no RH, e acompanhado pelo próprio gestor em cada área do programa, e também com a companhia de talentos, ao longo desses dois anos, participando ativamente de todo o desenvolvimento dos participantes do nosso programa de estágio. É um desenvolvimento esse que vai passar tanto por questões associadas à carreira, à cultura da companhia, a como trabalhar autoconhecimento, com trabalhabilidade de comunicação, gestão de projetos, trabalho em equipe, que são conhecimentos múltiplos que atendem a diferentes áreas da companhia. Assim como a gente também vai buscar fazer alguns encontros dirigidos com profissionais, troca de experiências, trabalhar um pouquinho em cima de inovação, de influência, de apresentações, como a gente pode melhorar essa habilidade. E numa companhia como a Cooper Super, em que é uma companhia muito conectada em termos de relações humanas, a capacidade de influenciar e negociar é algo absolutamente fundamental para nós. Então, certamente, será uma área de conhecimento bastante explorada ao longo do processo de aprendizagem. A gente vai ter, ao final, a oportunidade de também estar trabalhando com projetos aplicativos em que a gente quer ver a aplicação prática do conhecimento e da experiência de vocês, tanto ao longo do primeiro ano quanto ao longo do segundo ano. Algumas ideias a gente vem até amadurecendo mais recentemente, ideias que a gente vem trocando no time de RH e que a gente quer conversar com os escolhidos sobre a forma de construir projetos para a companhia de uma maneira um pouco diferente, talvez, do que a gente tem observado no mercado. Essa é a ideia macro e eu quero abrir para perguntas e responder para vocês a partir de agora. Bem, já temos perguntas aqui na tela. Tem, é isso? Tem. A pergunta é o que torna o programa da Copa Sucar único? Quais diferenciais ele oferece quando comparado aos demais programas do mercado? Já é uma pergunta difícil, já me traz aqui uma responsabilidade enorme para conseguir responder para vocês. Eu diria que, mais do que o programa único, eu diria com muita tranquilidade pela minha experiência em várias companhias e que eu tenho escutado de colaboradores, a Copa Sucar é uma companhia única. A Copa Sucar é uma companhia de grande porte, é uma companhia líder global na sua área de atuação, que tem um universo muito pequeno, muito enxuto de pessoas, o que permite a cada um que esteja ali dentro vivenciar múltiplas experiências, ser desafiados nos mais diferentes temas, porque não é uma empresa muito departamentalizada, não é aquela empresa que cada pessoa cuida de um pedacinho do processo. As pessoas serão expostas a todo tipo de desafio, do começo ao final de um processo, porque a gente precisa contar com a experiência, e o conhecimento de cada uma das pessoas para fazer dessa companhia uma companhia de sucesso no mercado altamente competitivo. Então, talvez a melhor resposta para a sua pergunta até é que a companhia é uma companhia muito ímpar. Ela vive a realidade de grandes organizações pelo tamanho que ela tem, pelo volume do seu faturamento, pela representatividade que tem no mercado global de açúcar e etanol, mas ela também vive muito da velocidade, da simplicidade, de um ambiente bastante leve de companhias menores, de companhias que têm poucas pessoas e em que a gente conhece as pessoas pelo nome e se encontra todos os dias nos corredores da empresa, num ambiente aberto, num ambiente de salas fechadas. Essa companhia é uma companhia nacional de cultura brasileira atuando globalmente em todos os mercados do mundo, de maneira direta ou de maneira indireta. Então, de maneira indireta, por exemplo, nós temos uma joint venture procargio, formando a Algen, que é hoje a maior trading de açúcar no mundo, a partir de Genebra. Nos Estados Unidos, nós somos o maior trading de etanol a partir do milho, numa empresa que nós somos majoritários, temos 88% da companhia na Equenant. Isso tem permitido que a gente tenha profissionais vivendo a experiência de ir para lá, de troca, de relacionamento intenso e, de novo, a gente está discutindo a realidade de companhias de grande porte envolvendo poucas pessoas que são que formam o nosso time. Um time bastante coeso, enxuto, onde cada um tem valor para nós. eu acho que isso é o que melhor responde por que o programa é diferente, mais que o programa e a companhia. A Letícia Deves pergunta aqui, como a Cooper Sucar balanceia o trading de açúcar e etanol com a sustentabilidade está falhando aqui a tela, só um minutinho, com a sustentabilidade das produtoras sócias. Bem, vejo que a Letícia estudou um pouquinho a companhia, então, primeiro, parabéns. De fato, a companhia, a Cooper Sucar é uma companhia formada a partir da junção de múltiplas usinas de cana-de-açúcar produzindo açúcar e etanol. São 23 grupos econômicos, 37 usinas sócias, múltiplas naturezas, características, culturas, porte, momentos de maturidade. isso torna o desafio de administração dessa governança bastante presente. A gente tem uma governança bastante sólida. Hoje, o trading de açúcar e de etanol é feito a partir de um modelo que conecta a Cooper Sucar S.A. com a chamada cooperativa. A cooperativa continua existindo. Ela é o que estabelece a relação entre a Cooper Sucar e as usinas. Então, para cada usina existe uma relação delas com a cooperativa que estabelece e rege essa relação comercial. E a Cooper Sucar S.A. tem um contrato de compra de 100% da produção dessa cooperativa e ela tem também a obrigação delas usinas de venderem 100% da sua produção para a Cooper Sucar. Isso se dá a preços de mercado. Então, não é uma negociação usina-usina. A gente estabelece um parâmetro de mercado e esse parâmetro de mercado é usado para a compra de 100% da produção em bases semanais de todas as usinas sócias. A partir daí é que a Cooper Sucar começa a atuar. Então, tudo o que acontece no mundo da usina, seja na parte agrícola, seja na parte industrial, são empresas independentes, onde nós, a Cooper Sucar, não agimos de maneira direta nem nos envolvemos enquanto gestão de pessoas ou mesmo de outras áreas. A Cooper Sucar atua que a gente chama da porta da usina, da porteira da usina para frente. Na logística, no transporte desse açúcar e desse etanol até os terminais de transbordo ou diretamente ao nosso terminal portuário em Santos. no caso de açúcar ou etanol que vai ser exportado e no caso de açúcar para o mercado interno ou etanol para o mercado interno, isso não passa pelo porto, isso passa diretamente no envio para as empresas industriais. Empresas como Nestlé, como Coca-Cola, como Mondelez, uma série de outras que são alguns dos principais clientes da Cooper Sucar hoje. O Rosicler aqui pergunta gostaria de saber em que região o estagiário de direito poderá ser alocado e quais os benefícios e valor da Bolsa estágio. O que eu vou responder vale não só para o estagiário de direito como de outras áreas de conhecimento também. Estamos prevendo de início todo mundo trabalhando em São Paulo na nossa sede na Avenida Paulista exatamente em frente ao metrô Brigadeiro não toma nem chuva praticamente, a gente brinca. É uma sede bem montada, bem estabelecida num edifício moderno. A ideia é que vocês estejam sediados lá, mas que não fiquem presos lá. A gente quer que as pessoas também estejam circulando, visitando nossos terminais, visitando o nosso terminal portuário, tendo a oportunidade de conhecer como funciona a usina, ou seja, também entendendo um pouco a cadeia toda em que essas pessoas vão estar inseridas. Mas como ambiente de trabalho, como local preponderante de trabalho, São Paulo é a partir da nossa sede. Nós não somos uma empresa que, exatamente porque as usinas não são administradas pela Cooper Sucar, elas são, na verdade, donas da Cooper Sucar, é que nós não temos, por exemplo, vagas em usinas espalhadas por São Paulo, Mato Grosso, Paraná e outros estados. Na verdade, a Cooper Sucar é muito baseada em São Paulo, o seu terminal em Santos e temos dois terminais de transbordo, um em São José do Rio Preto e outro em Ribeirão Preto. Todas as vagas de estágio nesse primeiro programa a gente está falando dentro de São Paulo da matriz. Temos de bolsa de estágio, a gente está falando de uma bolsa que para o primeiro ano do programa a gente está falando de R$ 1.300 e o segundo ano do programa de R$ 1.500 com alguns benefícios de praxe de mercado. Temos mais perguntas aqui. A Natália Polis pergunta se teria como o programa de estágio ser de um ano ou menos ou só dois anos. De fato, a gente desenhou o programa para ser um programa de dois anos. A gente não imagina trabalhar nesse momento com programas com menos do que esse tempo. Isso não impedirá que em futuro a gente aprendendo com a experiência, aprendendo com o programa possa ter desenhos alternativos. Nesse momento a gente optou por dois anos. O Caio Augusto pergunta se no atual cenário econômico qual a atitude que a Copa Sul que obteve como trade de açúcar e etanol para que não fosse atingida por essa tal crise. E que crise? Não é nem tal assim. A crise eu acho que está pegando todo mundo. no fundo no fundo o setor de commodities é um setor cíclico. Então crise acho que faz parte de todo o setor que está ligado a commodities. Porque a crise não é uma crise só local. Quando você está no setor de commodities você está sujeito a variações que afetam o mundo todo. Então uma questão que possa vir para o clima um el ninho por exemplo muito forte pode mudar substancialmente o setor de commodities de determinado tipo de produção. Então o clima afeta câmbio afeta a realidade de oferta e demanda que a gente chama do supply entre oferta e demanda de uma commodity no mundo pode afetar. A gente está bastante atento por exemplo ao que está acontecendo na Índia agora. Pode ser que decisões do governo indiano venham afetar a dinâmica da commodity de açúcar hoje no mundo. e o preço do açúcar. Agora trazendo para a realidade do Brasil é óbvio que o país vem enfrentando talvez a maior se não uma das maiores crises da sua história e todo o setor empresarial vem vivendo desafios nesse sentido. No nosso caso o setor suproalcooleiro em especial foi muito afetado. Todas as usinas do país umas em maior grau outras em menor grau sofreram um desafio enorme de um período em que a commodity esteve tanto o açúcar esteve nos valores mais baixos da sua história de novo é um setor cíclico em que o preço da commodity quando tem super oferta no mundo ela tende a ser baixa e quando a falta no mundo ela tende ao preço ser mais alto então foi uma comunhão de fatores. A commodity vivendo um ciclo dos últimos quatro anos de valor baixo o etanol sofrendo no Brasil por conta da política de preços do governo para a gasolina que acabou afetando a competitividade do etanol junto com uma crise macroeconômica sem precedentes então isso trouxe desafios bastante grandes. O que permitiu a Copa Açúcar não sair ilesa porque eu acho que qualquer companhia que fale que saia ilesa de um momento como esse do país talvez ou não esteja falando a verdade ou não tenha percebido o tamanho dos impactos que ainda vai ter que lidar com base numa situação dessas. No fundo o que nos permitiu passar pela crise foi primeiro uma solidez financeira bastante grande é uma companhia sólida com grande acesso a capital no mercado financeiro é uma companhia que soube trabalhar a gestão de riscos então hoje a gente não vive só da commodity de cana a empresa no mercado americano por exemplo trabalha a partir do nível a gente está localizado em múltiplas praças de maneira direta ou via joint ventures e isso tem permitido diluir um pouco o risco da nossa atuação e para uma empresa de trading que vive flutuações naturais da sua operação de trading a gente começou já alguns anos atrás a estabelecer um plano estratégico que trazia alguns ganhos estruturais pra companhia onde a logística ganhou um papel preponderante nessa estratégia então a logística é o tipo de negócio que tem dado um ganho mais estrutural mais cadenciado com mais previsibilidade num tema que é bastante demandado no país hoje então tem muitas oportunidades nessa área pra companhia isso permitiu a Coca-Açúcar lidar com a crise com tranquilidade ou seja ela não se desesperou ela não faz com que a crise de fora se tornasse uma crise dentro da companhia ela soube separar essas duas realidades mas não se enganar ou seja ciente de que havia um momento difícil no setor e pro país e isso nos exigiu cautela no uso de recursos tirar um pouco o pé do acelerador em determinados investimentos maturar outros mas sempre avançando tanto é que é uma companhia que se eu for olhar os últimos três anos ela investiu tremendamente no seu modelo de negócio comprou mais uma participação da EcoEnerd fez a DIV com a Cargill investiu num novo terminal aprimorou o terminal de Santos então é uma empresa bastante viva de novo tornando o seu processo bastante fortalecido para enfrentar momentos como esse inclusive a Letícia Deves traz uma pergunta que é como os estagiários realizam as rodadas de imersão em diferentes áreas da empresa é possível imergir em uma área e depois me encaminhar e aprender em outras áreas boa pergunta Letícia a gente tem um programa desenhado para que ao final do programa cada uma das pessoas possa ter uma identificação já definida desde a partida com determinadas áreas essa definição não impede primeiro de que aliás pelo contrário não impede que as pessoas vivam uma troca bastante intensa dentro da da companhia porém essa troca vai estar sempre conectada e alinhada com o gestor da área então num primeiro momento vou tentar simplificar o que você está me perguntando nós temos por exemplo uma vaga de estágio dentro da área comercial essa vaga de estágio vai ser dentro do negócio etanol isso é o que a gente está enxergando como desenho até porque a gente quer e gostaria muito de dar certo de que todos os estagiários ao final do programa tivessem uma oportunidade de efetivação então um dos fatores que nos fez decidir pelas áreas na partida é onde a gente vê maior potencial de efetivação porque a gente precisa de pessoas somando as equipes ali presentes óbvio isso não é uma garantia porque vai depender de adequação à cultura da empresa de performance de resultados que venham ao longo desses dois anos mas pelo menos a gente já tomou o cuidado de não criar um estágio conectado a uma área em que a gente está super dimensionado como estrutura porque senão isso seria um desafio adicional para viabilizar a efetivação à frente e no caso do etanol por exemplo então aquele estagiário ele já desde o momento inicial se conecta com um determinado gestor vai ter o acompanhamento dele como o seu coach do programa o RH vai estar próximo a companhia de talentos vai estar próxima mas ele vai estar experimentando ao longo do estágio a conexão com as demais áreas comerciais ele vai estar experimentando olhar a cadeia como um todo então como é essa relação com a logística como é essa relação com os terminais como que se dá a conexão do comercial com o planejamento com as áreas de qualidade sustentabilidade então a troca ela vai ser bastante intensa isso não significa que vai ser um processo formal de x tempo em cada área da companhia experimentando de maneira rotativa o que a gente vai ter é uma interação grande em projetos uma interação grande na construção e na troca de atividades e sim apresentações de várias áreas para que as pessoas tenham uma visão do todo mas principalmente no trabalho acho que o trabalho é que vai permitir essa interação principal de novo uma companhia muito enxuta em que a gente está o tempo inteiro se relacionando com as várias áreas da empresa faltam um pouco menos de 30 minutos mas tem várias perguntas para a gente endereçar aqui a Carolina Lunardi pergunta quais são as principais inovações que a CopaSuca traz ao mercado para se diferenciar das concorrentes como por exemplo a Raizen Raizen é uma excelente companhia nós inclusive somos sócios da Raizen no negócio de etanol bruto no Brasil então uma concorrente que em alguns momentos é parceira nosso em negócios diferenciais eu diria que primeiro deles escala a CopaSuca tem hoje um volume comercializado muito expressivo ela comercializa o equivalente a cana de açúcar a mais de 90 milhões de toneladas de cana de açúcar se a gente for ver isso em termos de volume somando as nossas operações internacionais a gente está falando de algo perto de 25% do mercado mundial de açúcar a escala é muito expressiva de longe o primeiro lugar no mercado se a gente for ver no mundo de etanol para vocês terem uma ideia nós somos o maior no Brasil com 5,8 bilhões de litros comercializados só a Eco Energy que nós somos também controladores comercializa perto de 7 bilhões de litros de etanol até maior do que a própria CopaSuca no Brasil então a soma dessas operações tem permitido a gente ter uma escala que nos dá força para o trading muito forte muito expressivo segundo fator é uma companhia muito próxima do cliente então a relação que nós temos com o mercado industrial sejam empresas como Nestlé Coca-Cola Mondolês empresas do setor de massas bolachas achocolatadas qualquer outra área que a gente possa citar a companhia está muito presente a companhia tem uma equipe comercial muito próxima do cliente uma equipe de staff muito clara sobre a importância da gente trabalhar de maneira coesa em prol do cliente mas eu diria que o que mais nos diferencia são o que a gente chama do nosso jeito de ser e fazer na CopaSuca que são características da nossa cultura e que talvez difíceis de serem copiadas porque o nosso modelo de negócio é muito próprio um deles é uma companhia extremamente ágil a necessidade de tomar uma decisão permite que a gente atome com muita velocidade é uma companhia bastante desafiadora a gente brinca que na companhia só uma coisa faz a gente ter certeza na partida do não são questões de natureza ética então se ela estiver esbarrando essa dimensão a solução não existe então a gente diz não e ali encerra fora isso a gente tem que se desafiar a gente tem que se provocar soluções alternativas o melhor exemplo que eu posso dar para vocês disso a gente geralmente vê crises como oportunidades de se reconhecer quanto como somos de verdade a companhia em 2013 viveu um incêndio sem precedentes no seu porto no seu terminal portuário isso foi notícia de imprensa foi cobertura de jornal na TV até então era o maior incêndio da história do porto de Santos do dia para a noite nós nos vimos sem um terminal portuário estratégico na nossa operação por onde passavam mais ou menos 10% do volume do açúcar exportado para o mundo inteiro você imagina como lidar com uma situação deles a companhia até em algum momento desacreditada por parte do mercado do tipo nossa como ela vai responder a esse desafio ela no mesmo dia formou o comitê de crise passou a ter diariamente reuniões de decisão onde dava grande autonomia para as áreas responderem a gente alinhava no final do dia caminhos diretrizes mas a ação acontecia no dia a dia para as pessoas nos desafiamos achávamos soluções fora da caixa para determinados problemas que apareciam vou dar um exemplo na área de sustentabilidade a gente precisou retirar de dentro do terminal mais de 1.200 caminhões tanques de água residuária água suja de açúcar que tinha sido queimado ao longo do processo água que foi usada para apagar o incêndio isso era quase enxugar gelo porque chovia não tinha mais as telhadas enchia as galerias a gente tinha que tirar aquela água dali para evitar que aquilo chegasse no mar contaminasse o mar e gerasse algum passivo ambiental maior além disso precisava ter as galerias secas para poder começar a reconstrução do terminal então isso trouxe uma equipe multidisciplinar diferentes soluções de uso de adequação de onde jogar essa água respeitando os princípios ambientais soluções negociadas com os órgãos reguladores ou seja saindo um pouco do by the book mas sempre respeitando aquilo que não é negociado são princípios básicos de como as coisas precisam ser encaradas de maneira responsável de maneira profissional aliás dois de outros valores do nosso jeito de ser então é uma companhia que eternamente desafia suas equipes no sentido de provocar ideias novas soluções eu acho que isso traz de novo uma característica muito própria da companhia velocidade desafio e capacidade de resposta a Isabela Castro pergunta o que vocês procuram em estagiário olha boa pergunta primeiro eu acho que a gente procura pessoas que gostem de ambientes em que as respostas não estão prontas uma companhia que é rápida que desafia as pessoas que se evolui com o tempo ela tem mudado de maneira bastante acelerada ao longo dos anos ela não pode procurar pessoas acomodadas ela não pode procurar pessoas que queiram uma zona de conforto no seu processo de carreira então a primeira coisa que a gente quer encontrar é pessoas com uma veia empreendedora mas uma veia empreendedora que também respeite e entende entenda ler o ambiente de uma organização a gente muitas vezes entra numa organização eu já vivi essa experiência aprendi com ela da gente querer chegar numa organização e mudá-la por completo a partir da nossa própria leitura é saudável até um determinado ponto então a gente tem que chegar com ideias com proposições com provocações eu acho que quando elas são para o bem elas são bem-vindas mas a gente tem que saber também entender o impacto nas outras áreas nas outras pessoas e como a organização pode lidar com múltiplas ideias que chegam de várias fontes é a mesma coisa dentro da nossa casa a gente quiser promover mudança o tempo inteiro de maneira incessante aceitando todas as ideias que chegam vira um grande caos então a gente tem que ter a capacidade de às vezes dar um passo para trás para dar dois para frente de ouvir de saber dizer um não saber dizer um sim não se proteger no não que é fácil a gente fala isso não dá isso já tentei então a gente quer ter pessoas bastante alinhadas com a nossa cultura que não é uma cultura estável isso é importante dizer como é uma companhia que vem se transformando muito em termos de pessoas por exemplo 45% da liderança tem menos de 5 anos de casa se eu for olhar o nível diretivo onde eu ocupo uma das cadeiras mais ou menos 75% da liderança tem menos de 3 anos de casa então ela é bastante provocativa o fato de ter menos tempo de casa não significa que não haja aproveitamento de pessoas da casa então faz parte da equipe de diretoria duas pessoas que eram da casa e que em um horizonte de 3 anos já foram promovidas para oportunidades de desafios maiores faz parte pessoas que vieram de fora do mercado recentemente e faz parte uma pessoa que tem 29 anos de casa então de novo o que dita a regra é adequação da pessoa ao momento da companhia vontade de fazer de contribuir mas principalmente esse é o quinto valor que talvez tenha faltado eu explorar seja colaborativo seja alguém que não queira ser um herói sozinho se quiser ser um herói solitário não vai ter sucesso na nossa casa se quiser ser parte de um time maior construindo junto com responsabilidade individual ou seja sabendo obviamente a gente dá a quem de direito a responsabilidade e o mérito mas sendo parte de um grupo isso está bastante aderente ao que a gente está buscando para a Copa Sul a Mayara Torres traz aqui boa tarde o que a empresa pretende fazer para o estagiário ficar motivado até o final do programa olha isso é diário igual o casamento se a gente deixar no final do programa ver se tudo vai dar certo a gente já perdeu então acho que a gente tem que diariamente estar discutindo a relação como a gente diria então primeiro um canal de diálogo aberto em que a gente possa continuadamente ouvir os participantes o quanto eles estão vendo o valor o quanto eles estão se sentindo motivados estão aprendendo e da mesma forma a gente poder ter a liberdade de dar o feedback do que a gente espera que de repente está precisando ajustar no trigo então primeiro um canal de diálogo tratando adulto como adulto o fato de vocês estarem talvez no momento de mais início de carreira não faz com que a gente ache que vocês sejam crianças ao contrário são adultos são pessoas bastante expostas a uma série de experiências na sua vida seja profissional seja pessoal e que certamente uns mais outros menos trouxeram um nível de maturidade e é isso que a gente vai respeitar então conversar de maneira aberta de maneira transparente se a gente tiver errando num dado momento ter a humildade de falar opa vamos corrigir a rota aqui inclusive como companhia fui transparente em dizer que é o nosso primeiro programa de estágio então a gente não tem a pretensão de acertar desde o início mas a gente tem humildade em falar opa vamos parar aqui corrigir a rota construir agora algo um pouco diferente para que ele tenha valor de novo para todo mundo vamos pensar assim vocês entram na Cooper Sucar com a expectativa que dê certo e a gente traz vocês para a Cooper Sucar com a expectativa que dê certo então o primeiro primeiro ponto a gente já tem que é um interesse comum vamos construir junto essa solução vamos construir juntos é absolutamente aberto não tem limitadores custos sempre serão limitador tempo sempre será um limitador liberdade a gente valoriza que é diferente de libertinagem que não haja algum nível de regra algum nível de política a ser seguido então a melhor forma que a gente vê motivação acontecer é um ambiente de diálogo adulto que respeite a maturidade e o espaço de cada um mas que a gente esteja aberto a construir aquilo que eventualmente não esteja funcionando como esperado vamos discutir melhorar sempre que possível a Rafaela Ferreira pergunta como está dividido o calendário para cada etapa do processo a gente tem vai se eu fosse falar de etapas formais a gente tem o processo todo de seleção que vocês estão participando que ele tem várias etapas e a gente tem uma preocupação grande que ela seja uma etapa muito importante e dos dois lados a gente quer ser muito criterioso na escolha de quem vai vir trabalhar conosco nesse programa e eu espero que vocês sejam muito criteriosos na escolha se a Copersul quer a empresa que vocês querem ingressar porque isso permite ter boa parte do sucesso garantido que não seja a gente não dando importância a essa fase e nem vocês não dando importância a essa escolha de novo a gente pode escolher e pode até errar tanto do nosso lado quanto do lado de vocês mas a vontade de dar certo tem que ser desde o primeiro momento e o trabalho para que dê certo ser também dos dois lados um compromisso assumido então primeira etapa seleção eu fiz questão de colocá-la porque eu vejo muita importância nessa etapa segundo existe uma fase inicial do programa que é uma fase natural de integração vocês nunca tiveram nesse setor nessa empresa então tem uma fase de conhecimento da companhia muito importante conhecimento do nosso jeito de ser e fazer muito importante então tem uma etapa dedicada a acelerar esse conhecimento existe uma etapa também importante de vamos dizer assim entrada na realidade de cada área em que esse estágio vai estar participando já ocupando alguns espaços ocupando algumas responsabilidades de trabalho para que a gente entenda e valorize uma das máximas em qualquer projeto de desenvolvimento em que uma parte importante do aprendizado se dá trabalhando não é só em sala de aula então a gente quer praticar isso que é uma crença nossa a gente acredita que o aprendizado vai se dar sobre múltiplas formas então tem uma etapa importante que é esse mergulho dentro da realidade de cada área dos seus desafios dos seus projetos mas que óbvio continua tendo a interação bastante intensa com as N áreas da companhia uma terceira etapa ela está muito conectada de novo como grupo esse grupo de estágio se vê desafiado em projetos e trabalhando de maneira conjunta nesses projetos tendo aí a oportunidade de construir algum legado para a companhia que seja de valor para a empresa e que tenha gerado de novo oportunidades para vocês aprenderem uma próxima etapa está associada a como que já no estágio mais avançado do programa a gente começa a perceber a conexão e a oportunidade e desenhar a oportunidade de efetivação nesse momento tem uma conversa muito intensa com cada gestor com os próprios participantes identificando características competências afinidades com determinados desafios adequação para determinadas responsabilidades em que a gente começa a preparar um processo de transição para uma outra etapa da carreira que seria uma etapa ocupando cadeira de analista assumindo a liderança de determinados processos determinados projetos determinados desafios de novo a gente tem uma estrutura muito desenhada vai contar com um apoio bastante intenso de acompanhamento de talentos ao longo dos dois anos isso vai estar recheado de investimentos em alguns workshops em alguns programas também em sala de aula em algumas visitas que permitam a gente ter muitas trocas de conhecimento agora o principal é a gente ter agendas de conversa estabelecidas com vocês e a partir dessas agendas de conversa isso não impede que o processo que está desenhado venha a ganhar algum tipo de adequação de contorno novo a partir até de ideias e sugestões do grupo de novo respeitando alguns limites respeitando algum tipo de estrutura maior do programa de estágio a Aline Silva ela põe aqui por favor conte as etapas do processo inscrições testes dinâmica de grupo e painel aqui no processo seletivo Aline você está colocando bem em termos de testes a gente está falando tanto de testes de inglês o inglês é um elemento importante para nós a gente não está vamos dizer assim exigindo um nível total de fluência mas um nível de um inglês bastante bom sim até para que isso já permita oportunidades que venham a surgir as pessoas estarem mais preparadas para isso lembrando a gente está falando de uma empresa em processo de internacionalização isso já é um diferencial que vocês trazem numa entrada em relação a parcela da população interna a gente está falando também de testes de lógica de testes de onde a gente está checando um pouquinho a capacidade de conexão de uma série de temas de vocês isso ajuda para que a gente avalie um pouco o que a gente traz como uma capacidade de aprendizagem porque ela se faz a partir de lógica e conexões a gente está falando também de uma etapa de dinâmicas essas dinâmicas vão ser acompanhadas por gestores dessas vagas de estágio e também por nós do RH e a partir desse afunilamento natural na dinâmica a gente quer ver muito o lado mais comportamental das pessoas a capacidade de troca de trabalhar de maneira colaborativa de interação de argumentação de quanto que as pessoas põem a mão na massa é uma companhia que não tem rainha da Inglaterra todo mundo põe a mão na massa presidente diretores todo mundo está disposto a trabalhar e se preciso sujar a bota como a gente costuma dizer no mundo mais do interior respeitando um pouco o DNA dos nossos sócios no fundo no fundo essa a parte da dinâmica eu diria que é um momento muito importante do processo de seleção e aí a gente vai para o painel de entrevistas nesse painel de entrevistas é onde a gente tenta aprofundar um pouco mais o conhecimento específico de cada um o que cada um traz do quanto que tem adequação para o que a gente está buscando sabendo que naquele universo de painelistas vamos chamar assim a gente já tem o conforto todos ali tem muito do que a gente está buscando se vencerem a etapa da dinâmica eu diria que é bastante razoável a oportunidade que todos ali vão estar vivendo o que vai diferenciar daí são questões muito específicas da análise nossa como RH e dos gestores na escolha dessas oito pessoas faltam dez minutos temos mais perguntas agradeço já de antemão o interesse e as perguntas que todos estão trazendo e reforço o compromisso que eu falei no início caso a gente não consiga responder a todas nesses próximos dez minutos a gente possa depois enviar essas respostas por e-mail Gabi Cruvinel pergunta boa tarde gostaria de saber sobre o plano de desenvolvimento para estagiários acho que uma parte a gente já conversou mas só reforçando ele tem muita ênfase no on the job na parte de trabalho tem muita ênfase no diálogo na conversa com múltiplos profissionais da companhia conosco no RH tem uma parte ligada a projetos aplicativos e tem uma parte mais formal do desenvolvimento em sala de aula em workshops em programas em múltiplos temas que a gente vai estar explorando em especial a parte ligada a negociação e influência a parte ligada a autoconhecimento a fortalecer o autoconhecimento de vocês a questões ligadas a habilidade de apresentação de comunicação a gestão de projetos gestão do tempo são temas que a gente entende como necessário independente da área de formação e atuação de cada um de vocês Guilherme Hayden se eu falei errado me desculpe Guilherme Olá sou da engenharia agrícola e gostei de saber se vocês têm a cultura de análise de dados em grandes volumes Big Data bom ponto a gente tem na área de qualidade por exemplo uma avaliação bastante ampla de vários parâmetros de produção tanto do açúcar quanto do etamol parâmetros que vem de cada uma das usinas assim como aqueles que são feitos pela análise de supervisão tanto no recebimento de cada um dos terminais quanto na hora do embarque quando vai para um processo de colocação por exemplo do açúcar no navio esses parâmetros geram uma massa de dados bastante expressiva uma das oportunidades que a empresa vem discutindo nesse momento se você vier a somar o nosso grupo de estágio poderá ajudar nesse sentido é como a gente incorpora alguns padrões de análise um pouco mais aprofundados e com mais capacidade de lidar com múltiplas bases de informação para extrair mais inteligentes então existe hoje já alguns movimentos nessa direção mas digo com muita humildade temos muito campo de oportunidade nessa área e estamos muito abertos a ideias e contribuições mas já é um tema que vem sendo discutido na empresa com bastante interesse inclusive na minha diretoria onde a área de qualidade a gente vem tratando desse tema hoje por exemplo a Miss Lene Carvalho fala boa tarde gostaria de saber como seria o programa de estágio em cada uma das áreas das oito vagas abertas pode falar quais são essas áreas posso sim são oito áreas distintas buscam formações de determinadas áreas de conhecimento mas as áreas são comercial etanol que é o lado de comercialização mesmo do etanol relações com o mercado interno e a exportação aqui ela faz uma relação ampla com as principais distribuidoras de combustível do país principais mercados e também com algum mercado de consumo de etanol industrial e também a parte de exportação a gente hoje tem o maior contrato de exportação do país que é por exemplo um contrato lá para o Japão nós temos uma série de desafios importantes na exportação de etanol para o mercado americano em especial para a Califórnia com uma série de exigências ambientais que a empresa precisa atender a requisitos para poder ter acesso a esse mercado e hoje nós somos o maior exportador para esses mercados também e muitas vezes se dá em parceria com a EcoEnerge que é a nossa controlada lá nos Estados Unidos onde a gente acaba muitas vezes levando o etanol até o determinado porto lá e a logística interna a EcoEnerge consegue prover para aquele cliente então tem a oportunidade da gente avançar na cadeia e dar uma solução mais completa para aquele cliente no planejamento de operações é uma outra área em que a gente vai ter o estágio aqui existe um desafio enorme planejamento ele é responsável por todo o S&OP que a gente fala Sales and Operation Plan que conecta a régua de vendas que é o que é a expectativa de demanda do mercado comprador com a régua de compras que está vendo toda a oferta de produto que a gente recebe das usinas como a gente adequa essas duas réguas como a gente conecta isso com a disponibilidade logística com a capacidade de uso de frete rodoviário frete ferroviário elevação em porto não só no nosso próprio corpo quanto em porto de terceiros em que a gente também usa de alguns contratos então existe aí uma engenharia enorme em conectar essas múltiplas variáveis a área de planejamento tem esse papel fundamental de achar o ponto ótimo dessa relação sempre olhando para resultado então aqui é uma outra área de atuação bastante rígida a administração financeira é a terceira área é uma área totalmente conectada com gestão de fluxo de caixa com gestão de dívida com relacionamento com bancos essa é uma área bastante nobre dentro da diretoria financeira é nobre em que sentido nós somos uma companhia de fluxo de caixa intensivo pelo caixa da companhia giram mais ou menos 30 bilhões de reais por ano nós temos um patrimônio líquido bastante enxuto o que faz do modelo de negócio típico de uma trading um modelo mais alavancado de giro rápido de ativos de dívidas temos aí um acesso amplo ao mercado financeiro bancário porém muita boa parte dessa dívida é lastreada em stocks então não é uma dívida que nos coloca em fragilidade financeira ela está lastreada em stocks seja na forma de açúcar seja na forma de etanol até porque a Copa Sulca tem hoje a maior capacidade de armazenagem do mundo nos dois produtos o que permite ela tomar posições de trading olhando para a venda futura com muita tranquilidade com muita capacidade então a área de administração financeira lida com essa engenharia que a gente comentou riscos e controles internos uma outra área fundamental numa empresa de trading gestão de riscos é da natureza do negócio é tomar risco da natureza do nosso negócio o que a gente está querendo fortalecer cada vez mais é a parte de controles internos é uma companhia que cresceu muito rápido de maneira muito ágil ela veio se transformando e os processos dela não estão tão maduros então a gente vem fazendo no último ano em especial investimento muito grande em melhoria de processos em mais pontos de controle controle no sentido de melhor gestão no sentido de big brother em que cada um está fazendo ainda que isso também seja importante mas principalmente em capacidade de mensurar etapas de performance de produtividade e de eficiência que permitam agir prontamente a determinados desafios ou oportunidades então essa é uma área que a gente está apostando bastante tem espaço de crescimento também na companhia inteligência de mercado ela é chave ela provê boa parte da informação que é base para a decisão de trading de novo numa companhia como o trading o capital intelectual é fundamental essa é uma das áreas não a única mas é uma das áreas que trabalha com esse múltiplo conhecimento que vem de usinas das áreas comerciais das áreas de logística dos terminais de relacionamentos no mercado de fontes secundárias que trabalham modelos trabalham projeções de supply demand no mercado mundial troca de informações com Alvian lá em Genebra troca de informações com a Equine nos Estados Unidos para que a gente tenha a maior capacidade de tomar de decisão em cima de informações de mercado informações de natureza agrícola olhando a questão de tempo variações de tempo no Brasil no mundo que afetam a produtividade agrícola capacidade de logística no mundo oferta e demanda de produtos mercados consumidores regulações ou seja todas as variáveis macroeconomia todas as variáveis que possam afetar o negócio controladoria aqui o foco que a gente está dando nesse primeiro programa de estágio é uma controladoria completa então quem vier estagiar nessa área vai estar tendo oportunidade de viver nas múltiplas facetas de uma controladoria e contabilidade como um todo porque a gente está falando inicialmente de toda a controladoria que cuida da cooperativa de todas as relações com as usinas e toda a sua base de controles contabilidade dessa relação ela é bastante complexa eu diria que é quase um MBA onde é job para quem vier experimentar essa oportunidade na controladoria o jurídico é uma companhia de intensas relações com múltiplas partes é uma empresa em rede ela tem conexões com toda a sorte de interlocutores e dessas relações muitas vezes vem desafios jurídicos o que a gente tem buscado no jurídico o nosso diretor tem dado esse tom é um jurídico muito conectado ao negócio então muito pró-business construindo soluções não quando vira um problema impassivo trabalhando contencioso mas só que principalmente antes disso já na decisão de contratos nas negociações em desafios também de ordem societária que a empresa vem procurando evoluir no seu modelo societário então bastante desafios no jurídico recursos humanos aí é menos importante eu não ligo para isso mas estou brincando óbvio que sou absolutamente defensor disso mas com esse olhar que eu espero que eu esteja conseguindo transmitir para vocês é uma área de recursos humanos que compreendam o negócio que respire o negócio que esteja próximo das áreas trabalhando cada vez mais em prover alternativas processos modelos parceria para que a gente possa potencializar as pessoas que estão dentro da companhia de novo são poucas e são importantes cada uma delas a gente tem que tirar o melhor no bom sentido e recursos humanos tem que ser um habilitador disso não somos nós que fazemos a gestão de pessoas cada líder tem o seu papel sua responsabilidade mas nós somos o grande parceiro que tem que estar de maneira ativa não só reativa provendo um ambiente de empresa que a gente tire o melhor das pessoas e os melhores resultados para a organização criando um ciclo virtuoso bom para nós funcionários bom para a organização e portanto valor para os dois lados é isso tem uma última pergunta do Alan Ferreira você que é um diretor há quatro anos e seis meses aproximadamente de RH e gestão na Cooper Sucar e anteriormente líder de outras empresas praticamente um mestre na área nossa senhora gente menos o que valorizou mais nesse curto espaço de tempo olha até para fazer o contraponto a sua colocação aqui de mestre acho que o que eu aprendi que tem mais valor é o aprendizado e eu me considero aprendendo sempre eu quero aprender muito com o grupo de estagiário que vai entrar na companhia vocês vão nos trazer diferentes olhares diferentes provocações e o grande aprendizado que eu tiro é que cada vez que a gente se acomoda achando que a gente atingiu um determinado lugar uma determinada posição ou que a gente conhece e domina determinado assunto a gente no momento seguinte se depara com uma surpresa de que por que eu fui tão cego por que eu me permiti me enganar no fundo no fundo o valor que eu busco para a minha carreira independente de o grupo de açúcar é que está continuadamente aprendendo com as pessoas à minha volta transferindo para elas o conhecimento que eu pude trazer até aqui eu cresço quando pessoas aprendem a minha volta e cresço quando elas me ensinam então isso é que eu acredito como o principal papel de recursos humanos prover um ambiente de aprendizagem em que a gente possa como pessoa e como profissional se fortalecer assumindo desafios independente de cargos independente até das contrapartidas toda vez que eu cresci eu primeiro ocupei um espaço e depois veio para mim algum sinônimo de cargo ou remuneração óbvio que isso é importante óbvio que eu sei dar valor a isso mas eu gosto do desafio do aprendizado e é esse ambiente que eu encontrei na Copa Sul eu queria agradecer vocês convidá-los a continuar nesse processo convidá-los a somar a um time de novo pequeno mas muito grande na qualidade de seus profissionais então me lembrando a Fernandinha que não me deixa esquecer a gerente de RH a Júlia também que trabalha aqui no time então reforçando uma informação importante as inscrições vão até o dia 20 de junho e a próxima etapa na semana do dia 4 de junho esse vídeo vai ser disponibilizado a partir de amanhã no YouTube comentem também com outros colegas que caso não possam ter visto o vídeo assistam avaliem as oportunidades a competição existe mas confie no seu potencial faça o seu melhor que o seu espaço vai existir um abraço